Olha o meu desenho pra dentro dela Viu? Olá galerinha! Bom Hoje estou aqui pra fazer um vídeo Muito, 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 muito divertido Que é Eu brincando com o meu novo Brinquedinho Bom, galerinha, pra quem não está entendendo nada Mas tudo que novo brinquedinho é esse Se você não viu o vídeo, vai estar aqui em cima no descart Que é eu comprando uma lembrancinha Com o meu pai Um beijo pai e um beijo mãe Que eles também me ajudaram a escolher e comprar E eu escolhi Brinque com bolhais Gente Tá só a parte de trás Porque eu abri e não resisti Eu cheguei em casa A primeira coisa que eu fui fazer foi o que pai? Foi abrir o brinquedo Sim, abrir o brinquedo E brincar com a moeba Porque eu também comprei uma moeba Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Eu vou deixando o seu like Se inscrevendo no canal Caso você não se assiste E também não se esqueça de ativar o sininho Da notificação Pra não perder nenhuma novidade que eu tenho esse programa Então bora lá Agora eu vou mostrar a você Como funciona Vem uma luva Pode ser verde ou roxa A primeira que eu peguei foi roxa E eu gostei muito O verde também é bem bonito Tem isso aqui Que é Bolinha de sabão Que é o sabão, né? Pra fazer a bolinha Sabão líquido É o sabão líquido Isso Esse canudinho pra soprar a bolha Que eu achei ele muito legal E Um potinho que você bota o líquido Faz assim E assopra E sai a bolinha Então vamos lá Agora eu vou abrir o líquido E vou derramar aqui Gente, é só botar o líquido no potinho E não tem medida Medida certa Então você vai pegar Esse Canudinho E vai pegar a uvinha Pode vir com uma uva roxa ou verde A minha é verde Mas dá pra você ver, tá gente? Então vamos lá Quando eu abaixar Galerinha É porque eu vou molhar no líquido Tá? Acho que não vai Lita! O que que tá acontecendo? Não foi? Que susto! Olha só gente E a bolinha Ela pula Como vem na caixa Na parte de trás Vem falando que a bolinha pula Porque você não consegue fazer isso Com a sua mão Então se você botar Com a sua mão Ela estoura Tá vendo? Uhul! Gente, eu sou mágica Olha o que eu consigo fazer Ah, está bom Ah, ah, ai Ai, 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 i, 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 i Olha, deu a outra bola Vamos tentar fazer um bolinho Uuuuh, maior bola do mundo Deixa eu tirar uma foto Fica assim Essa é a maior bola do mundo Não tem bola maior que essa, né mãe? Não sei Deve ter Bolas enormes todas Pô, mas Eu nunca vi bola desse tamanho Ai, encostou meu nariz E não estou Olha como é que ela é Vamos fazer mais uma Maior que a outra Ai, tudo cuidado, tudo Ai, estou tentando não estourar Ai, que linda Ela rodou pia Ai, eu sou linda E ela quica É muito É muito legal, né mãe? Nenhuma bolinha de sabão faz isso Olha, meu dedo entrou dentro dela Viu? Caraca, Liz O dedo entrou dentro da bola de sabão Se você tiver uma luva em casa Você pode fazer o teste Porque eu fiz o teste aqui em casa E deu super certo Dá a mesma coisa que essa luva Essa luva aqui já veio no kit E essa aqui já tinha em casa Então agora vamos ver mesmo Eu já sei que dá certo Mas agora vocês vão ver como dá certo Pega o normal Não falei, gente? Dá no mesmo Ó O seu dedo também entra A bola quica Do mesmo jeito Ela cai nas duas Dá pra fazer até a foto de BFF Assim, né mãe? Não Posso tentar com você, Duda? Pode Vai Tem, mãe? Ah! Mãe, não pode fazer foto Ah, tá É porque a bola é mais suave que as outras Ai, galerinha Tinha que falar isso pra vocês Não pode fazer muito forte Ah, tem que fazer rápido Ai! Olha, pega devagar Eu com a bola Pega devagar, mãe Não pega rápido Vai, joga, Du, pra mim Fiz uma bem pequenininha Pega, mãe Pega, pega Comprar Comprar Jaga Tá gostando? Ai, eu tô adorando isso Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe o seu like Se inscreva no meu canal E Tchau, tchau Ah, também nas minhas redes sociais Nas minhas redes sociais Que fica no link do vídeo E na casa desse vídeo Um super beijo Pra todas as minhas redes sociais Tchau Até o próximo vídeo Pum Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tchau 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 Tchau